Hoje, sexta, dia 27, no Clube do Whisky, tem forró lá de nós, com muito forró pra você curtir, não perca! Amanhã, sábado, dia 28, na Casa de Shows Aplausos, tem uma super festa com Zezo e Mala Sem Alça, começando às 22 horas, você não pode perder! Acontece também sábado, dia 28, na Chopperia do Crato, uma super festa de reggae, começando às 22 horas, com Dona Leda, Mary Roots e Nightlife, você não pode perder!